Quem passa pela avenida Celso Garcia no Braz se depara com uma obra sem precedentes. O local tem capacidade para 10 mil pessoas, possui sistemas de reaproveitamento de água, tem travamento acústico para impedir a poluição sonora e 56 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. O projeto foi organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, e ficou orçado em 700 milhões de reais. O tempo foi erguido por doações de fieles. A obra consumiu 2.800 metros cúbicos de concreto, 2.000 toneladas de aço, e é quatro vezes maior que o santuário de Aparecida.